Maria Cerqueira Gomes, rebenta a internet posar de biquíni no Brasil, sereia. Maria Cerqueira Gomes tem estado a aproveitar uns dias de férias da televisão e viajou para o Rio de Janeiro. No Brasil, um destino que conquistou o seu coração e para o qual regressa sempre que tem oportunidade. Feliz por voltar às praias da cidade brasileira, a apresentadora da TVI tem partilhado com os seguidores alguns momentos de viagem. E o que tem chamado mais a atenção é a sua boa forma física nas fotos onde surgem biquíni no areal. Entre os comentários, há muitos que destacam a beleza da apresentadora de 39 anos. Sereia e linda e sensual são alguns exemplos. Maria Cerqueira Gomes, recorde-se. Tem dois filhos, Francisca, de 19 anos, fruto da relação com Gonçalo Gomes. E João, de 5 anos, da união com António Miguel Cardoso. Os dois separaram-se em 2019. Mas este verão decidiram dar uma nova oportunidade ao amor. Enquanto Maria Cerqueira está no Brasil, a filha, Francisca, assumiu a relação com Pierre Gajolien Abu Dhabi, onde está a propósito de várias provas de Fórmula 1 que estão a decorrer naquele país dos Emirados Árabes Unidos. Depois dos rumores de há vários meses, surgiu agora a confirmação do namoro da filha de Maria Cerqueira Gomes com o piloto de Fórmula 1. O casal surgiu junto por várias vezes a passear. Nas redes sociais, Kika e Pierre mantêm-se discretos quanto ao romance. Mas este sábado, 19 de novembro, Kika Cerqueira Gomes publicou nas suas redes sociais uma imagem do piloto a entrar no carro. Leia mais aqui. Leia mais aqui. O casal구 Kikaτέ